A capoeira é uma manifestação sociocultural e folclórica do povo brasileiro, mas ela recebe influências de outros países agora, porque a capoeira está em todas as partes do mundo. E a capoeira basicamente é um entendimento entre as pessoas de uma forma física, de uma forma musical, de uma forma espiritual e com uma expressão corporal muito forte. A capoeira tem sua tradição e sua cultura na sua origem das pessoas que vieram de África para o Brasil levados como escravos. Lá no Brasil eles buscaram uma forma de se libertar. Essa forma de se libertar foi uma defesa pessoal que utilizava pés, mãos e cabeças. Utilizavam essa defesa emboscadas nas selvas brasileiras para fugir dos soldados. Depois, os soldados e a coroa portuguesa proibiam qualquer movimento parecido com uma luta. E para continuar praticando a capoeira, eles adaptaram dentro das batucadas que eles faziam nas fazendas à noite. Treinavam capoeira com a batucada. Quando os senhores chegavam para observar o que eles estavam fazendo, eles dissimulavam o treinamento de luta numa dança. E depois voltavam a treinar a luta. Essa mistura não mais se separou da capoeira. Então a música, o ritmo, as cantigas estão dentro da capoeira para estimular o capoeirista a se desenvolver de uma forma harmônica, técnica e corporal dentro de uma roda de capoeira. Hoje em dia a capoeira está no mundo inteiro. Aqui na Ucrânia também a capoeira é muito conhecida em muitas cidades. E o nosso desejo é de levar ela para todas as pessoas que queiram conhecer pessoas de toda parte do mundo. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto